Alô, Dono do Bar Não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadão, puxa, menino Em Vila Paz Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dono do Bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Dono do Bar Para que puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Que hoje eu vou me embriagar Cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me embriagar Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra beijar Alô, tô no tubar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa safadão Valeu, paizinho! E hoje eu vou me embriagar A CIDADE NO BRASIL